Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal do biólogo Leandro Schaeffler, que sou eu. E no vídeo de hoje eu trarei a vocês mais um belo canto de aves, ok? Mas como sempre eu peço aquela ajudinha, aquele apoio ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente, compartilhe. E vamos levar a educação ambiental a todos os cantos do nosso planeta, meus amiguinhos. Então vamos ver qual o canto de hoje? Bora pro vídeo, fui! No vídeo de hoje nós conheceremos o canto de Tangará, também conhecido como Tangará Dançarino e Dançador. Ele possui cerca de 13 centímetros e apresenta forte dimorfismo sexual. O macho, ele tem a promagem azul celeste, a cauda preta e no alto da cabeça, uma brilhante coroa vermelha. Já as fêmeas são verdes escuras, a cauda mais longa. Eles habitam a Mata Atlântica Brasileira, do sul da Bahia ao sudeste sul do Brasil. Olha que canto maravilhoso! Mata Atlântica Brasileira, do sul da Bahia ao sudeste sul do Brasil. Mata Atlântica Brasileira, do sul da Bahia ao sudeste sul do Brasil. Mata Atlântica Brasileira, do 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 sul do Brasil. Obrigado.